Salve, salve alemães, alemão aqui na área Passar no vídeo, comecei no vídeo bem rapidinho Só pra desejar a vocês um ótimo vídeo E bora ao rumo De 70 inscritos, rapaziada Valeu, fui, falou Mata esse cara Puta que pariu Ah, se ela fosse literalmente uma outra Sim Mano, literalmente cara, minha coisa não deixa eu jogar Porque ela é de cara Fechou Mano, é sério, mano, eu tiro o forte Ela só fica na mão cola Que bom Se chama a dona Silva, mas conhecida como muito pode Deixa a minha criga Fica aí Só vem pela minha criga, moleque Vai dar Essa criga, velho, é feia É, cara, que não era uma arma de tomar ela Ficou um cocô Pera, pera, silêncio Mentira, é verdade Tem cara pra caralho aqui, mano Doente, então, espera Tem que ter, tem que ter Tem que ter, tem que ter Acabou de entrar Pera aí, ô Ih, mano, me matou Mano, eu matei o cara de 12, mano Tá roxando em mim, tá roxando em mim Pô, os caras nem esperam Que parceria são esses Onde, onde? É, que parceiro meu que usa Cadê o cara, pô? Não mata, não mata Ai, meu Deus Mano, os caras voltaram pra essa casa aqui Boa, cara, eu amo muito Tem mais um, tem mais um Não tem, você derrubou a equipe inteira Tem, tem mais um muito Jogando convulsão O cara tá indo lá pra cá Tá aqui, ó Tem pra contra aqui, feio Tem pra contra aqui Eu tenho Tá onde, gente? Matou 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 e o cara que não casaram 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 ele tem um tem chega aqui chega aqui casado e eu vejo bem que não pegou para bem esse que eu te abençoou e não quero aqui mano e aí tá me tirando porra é comprovante e a nossa velha que o do céu não chega ó tem mais uma que a gente não soltei o meu e mostra vai estuprar o cara O que é que é isso? Não tem ninguém! Eu tenho que ser estuprado mesmo usando o galho Acabando! 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 Ah, pra quê? Essa porra O que é isso? Eu tô aqui, mate Quebrei, cheguei! Porra Achei que ia sobrar pra mim É que dá muita barra pra quebrar Quer pegar essa cara da com a construção? Vambora Vambora Tem cara embaixo Majuro Cuidado, cuidado, siga mirando aí Mas tem dois aí, Gabriel, cuidado Tô aqui, sei que agora Ah, Gabriel Você é foda, cara Tá me salvando sempre Obrigado, cara De nada, mené Pode ficar tranquilo Qualquer coisa me chama pelo telefone Tô louco, mano Tô louco, mano Tem cara embaixo, tem um cara embaixo ainda, tem um cara embaixo ainda Impossível não ganhar essa Não tem como, cara Se a gente perder Eu peguei melhor o MP5 do jogo, mané Não sei qual que é Cara, é do cordial? Pera, eu não sei, eu peguei esse MP5 aqui, cara, de um cara que eu matei lá Como é que é? Tem diamante nela? Tem É do cordial? Não sei, é uma camuflagem doida É não tem diamante, eu não sei como é que é É É É Não, eu peguei do... eu peguei do auto dos caras lá que eu matei aquela hora Aqui, ó, tem cara aqui, ó Não, você não tem ideia qual a força nem o MP2 do cordial, não sei Ah Não Vem guelto O cara tá lá atrás, o cara tá lá atrás, é o amigo dele Aaaaaaaa Caralho e Gabriel, tem que abrir o Extremar aqui? Tô safe Se eu me salvar, você... Ah Eu tô cobertando Ai, só deu rapaziada, só deu rapaziada Vem vem, vem Derrubei um, Derrubei um, derrubei um ajuda aqui, por favor Ajuda o time Ajuda E cadê o cara que matou vocês? Pô mano, os caras não querem ajudar Vem, cinco ainda, sua puta Ah mano, se vocês perderem eu vou ficar muito puta, só digo isso Ah não Vai lá, resta o cara lá Ah, pro Alemão ele não foi pra viver vocês É, eu sei porra Ele nunca faz isso Ele só pensa em cima Ah, eu vou procurar a sua arma que aberta Eu vou procurar a sua arma que aberta Ai meu Deus Tá de cara, um tiro, um tiro Ô Preto, você é mais importante Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um Tem mais um, tem mais um Ah, não tô indo, tô indo Cara, calma pros cara aí Tem que ir, tem um, não é que não tá minha Tem que ir, tem um Tem que ir, não é que não tá minha Tá bom Meu Deus Pô mano, tem três não, tá doido Mano, o que o caralho mané É só um jogador caro, digamos assim Faloso rapaziada, salve salve no que eu estou aqui Se inscreve no cara A situação que eu peço lá Aí vamos lá Se inscreve no canal Alemanha Associação Inscreva Perfeita Page Vasco Um